Um dos aspectos mais interessantes, e isso aqui é trabalhado pela neurolinguística, chama-se o poder da imitação. E como que funciona essa ferramenta? Todo mundo sabe o que é imitar. Quem pratica esporte sabe que uma das coisas mais importantes é observar aqueles que você quer seguir, aquelas pessoas que são os seus ídolos no esporte, e tentar saber o que eles estão fazendo de maneira correta, aquilo que eles não estão fazendo de maneira correta. E a imitação é mais ou menos isso. Você identifica, por exemplo, um concurso que você tem interesse. Às vezes você se depara com uma pessoa que já está há muito tempo estudando, e com resultados muito positivos. O que ela faz? Como que é o dia a dia dessa pessoa? Quais são os aspectos positivos que ela encontra no dia a dia para ter energia e continuar estudando? Será que ela só estuda? Será que ela pratica um esporte? Será que ela medita? Enfim, escolha algumas pessoas do teu relacionamento, e perceba que muitas delas podem te agregar informações riquíssimas para a tua jornada. Esse é o poder da imitação. Como que uma pessoa trabalhou uma decepção muito grande na sua vida? Como que chegou o sucesso? Quais foram os obstáculos que essa pessoa enfrentou? E imitando você corta um caminho tremendo. Então a minha dica nesse aspecto seria, use e abuse das técnicas de imitação. Uma alternativa seria, de repente, se apropriar de alguma das dicas que estão sendo passadas hoje, e usar no seu dia a dia. Mas aproveite para imitar algumas táticas daqui que deram certo, e evitar algumas que realmente deram rigorosamente errado. O que nós podemos agregar para ter mais dados no nosso desempenho, para nos motivarmos cada vez mais, e para ter sempre o ânimo para continuar estudando, apesar das dificuldades? A minha conversa é motivacional, mas nós não podemos ser românticos, ao ponto de dizer que as dificuldades não existem. Se fosse fácil, muitos não desistiriam no caminho. Existem dificuldades, sim, mas o que diferencia uns dos outros pode ser a maneira com que cada pessoa encara essa dificuldade. Se ela ou não é intransponível, isso acaba a cada um. A percepção da realidade pode mudar o seu destino.